A Mega Sena da Virada deverá pagar o maior valor da história das loterias. As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, na terça-feira. As chances de ganhar são poucas, o que só aumenta a necessidade do ganhador de saber como investir o prêmio para manter a fortuna. 300 milhões de reais. Com esse dinheiro dá para entrar em 2020 com vida nova. Você quer saber o que eu vou fazer se eu ganhar? Nada. Vou fiscalizar a natureza. Viajar é conhecer o país inteiro. Seria o primeiro aqui no Brasil. Depois aí eu vi o que eu fazia com o restante. Se eu ganhasse sozinho, eu tinha uns projetos bons. Eu tiraria só 100 milhões para mim. 100 milhões eu deveria para minha família e 100 milhões para a obra social. As apostas começaram em 11 de novembro e seguem até as 18 horas do dia 31 de dezembro. O jogo simples de seis números custa 4 reais e 50 centavos, mas as chances de levar são bem pequenas. Uma em 50 milhões. Se apostar 15 números num mesmo jogo, a chance é de uma em 10 mil, mas o preço é salgado. Mais de 22 mil e 500 reais. Quem não quer pegar fila nas lotéricas pode fazer a aposta no portal Lotéricas Caixa. No ano passado, 52 apostas dividiram o prêmio. Cada ganhador ficou com 5 milhões e 800 mil reais. Mas independente de levar o valor mais alto ou um valor dividido, é importante saber administrar esse dinheiro. Talvez 10% desse dinheiro ela possa gastar comprando coisas que são sonhos delas. Se é um carro importado, uma viagem muito cara, ela pode fazer isso porque afinal de contas o dinheiro foi feito para ser usado. Agora ela começar a disponibilizar um percentual maior que esse, 30% do patrimônio, 40%, para gastar com coisas pode ser um problema. E na hora de investir, o financista recomenda fugir da poupança e procurar alternativas mais rentáveis, de acordo com o valor do prêmio. Se for uma quantia muito grande, eu diria ali um valor superior a 50 milhões, se tiver, mesmo dividindo o prêmio, tiver um valor acima de 50 milhões, aí você vai ter que fazer uma diversificação. Nessa diversificação vai ter que ter renda variável, bolsa de valores, outros ativos, um pouco de renda fixa, CDB e outros ativos de renda fixa, e até mesmo percentual imobilizado em imóveis. Você acompanha agora as notícias que chamaram a atenção do mundo neste ano de 2019. Vamos mostrar algumas das principais imagens que aconteceram de janeiro a março. Em janeiro, um desligamento parcial do governo dos Estados Unidos, por causa da demanda do presidente Donald Trump por 5 bilhões e 700 milhões de dólares, para construir um muro ao longo da fronteira com o México, fez com que funcionários do governo deixassem de receber contra-cheques, e se tornou o maior fechamento de agências federais da história americana. Na França, protestos liderados pelos chamados coletes amarelos, item obrigatório em todos os veículos franceses, mobilizaram o país. O movimento teve início no ano passado contra o aumento de combustível, juntamente com as reformas fiscais e sociais propostas pelo governo do presidente francês, Emmanuel Macron. Na Venezuela, o líder da oposição, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente interino do país. O anúncio foi feito enquanto milhares de venezuelanos invadiram as ruas de Caracas para exigir o fim do governo do presidente Nicolás Maduro. Os legisladores britânicos derrotaram o acordo do Brexit, divórcio da Grã-Bretanha, da União Europeia, proposto pela então primeira-ministra Theresa May, com uma margem esmagadora, provocando revoltas políticas. Foi a pior derrota parlamentar para um governo na história britânica recente. Em fevereiro, inundações atingiram parte do estado australiano de Queensland e forçaram mais de mil pessoas a deixar suas casas. Autoridades alertaram para o risco de crocodilos nas ruas. Militantes do Estado Islâmico estabeleceram como alvo as forças kurdas na região de Idlib, o último reduto importante do grupo na Síria. O grupo extremista tinha acesso a armamento pesado e era capaz de realizar ataques à bomba e assassinatos. O Vaticano condenou o ex-cardial e ex-arcebispo de Washington, Theodore Edgar McCarrick, por abusos sexuais de menores e de adultos, com o agravante de abuso de poder. Ele foi expulso do sacerdócio. Em março, um avião da Ethiopian Airlines, que voava da capital da Etiópia, Arzabeba, para Nairobi, no Quênia, caiu com 157 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. Familiares das vítimas se emocionaram a prestar homenagens no local do acidente. Na Nova Zelândia, ataques a tiros simultâneos contra duas mesquitas na cidade de Christchurch deixaram 51 pessoas mortas e 49 feridas. A polícia descobriu dois artefatos explosivos improvisados em veículos. Os ataques foram descritos como terroristas pela primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden. Na Argélia, milhares de pessoas pediram ao presidente Abdelaziz Bouteflika para que deixasse o cargo nas maiores manifestações antigovernamentais do país desde a Primavera Árabe, que tirou vários chefes do poder no Oriente Médio há oito anos. Nos Estados Unidos, uma onda de tornados afetou os estados do Alabama, Georgia, Flórida e Carolina do Sul. 23 pessoas morreram. Mais de 100 ficaram feridas e pelo menos 10 mil moradores ficaram sem eletricidade. Você sabe os seus direitos na hora de trocar um produto? Confira na reportagem a seguir. Um outro movimento ganha agora força nas lojas. O da troca dos itens que não agradaram ou estavam com defeito. Vani não perdeu tempo. Assim que notou que o brinquedo que comprou para o filho não funcionava, correu para fazer a troca. Vim, garante logo, porque também ele estava querendo logo o presente dele. O consumidor deve mesmo ficar atento aos prazos de troca dos produtos. No caso de defeitos aparentes ou de fácil constatação, o consumidor tem 30 dias para fazer a troca se for um produto perecível, como o alimento. E 90 dias para produtos duráveis. Já os chamados vícios ocultos, mais difíceis de serem percebidos, dão ao consumidor o direito de reparo em até 90 dias após o momento em que ele percebe o problema. Em todos os casos, o fornecedor tem até 30 dias para reparar o produto. Quem preferiu evitar os shoppings geralmente cheios no fim do ano e comprou pela internet, tem os mesmos direitos para a troca dos produtos, com um adicional, o de se arrepender pela compra. Neste caso, o consumidor tem até 7 dias a partir do momento em que recebeu o produto para pedir a troca ou desfazer o negócio. Neste caso, o consumidor não precisa nem provar um vício. Ele tem direito de se arrepender daquela compra. Então, 7 dias após o recebimento do produto, o consumidor, sem qualquer fundamentação, pode sim requerer a devolução daquele produto e pedir o seu dinheiro novamente, ou então requerer um outro produto da mesma qualidade. O consumidor que tiver problemas na hora de trocar um produto pode acionar o PROCON ou entrar no site consumidor.gov.br e registrar a reclamação. A solução costuma vir em até 7 dias, mas é preciso ficar atento. O lojista só é obrigado a trocar o produto quando há um defeito ou quando ele faz o compromisso com o consumidor de fazer a troca. O consumidor, assim que tiver um contato com o bem adquirido, com o produto, ele deve tirar da embalagem e testar, porque existem sim prazos que são contados para o consumidor requerer a reparação daquele produto. E o Minas Brasil Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Mais notícias amanhã no Minas Brasil Notícias especial do fim de semana. Tenham uma boa noite e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.